Para o Inserve representava a despedida do campeonato, depois de vários calos feitos nos chamados grandes. Para o América valia tudo por uma vitória para se manter como líder e terminar a primeira fase em primeiro lugar. Só que um verdadeiro toró desceu sobre o Machadão, nivelando ainda mais o jogo. Era o que poderíamos chamar de rodada aquática. O primeiro tempo foi de raros lances de destaque. Como o América nem ameaçou, o 0x0 foi mais que justo. No segundo tempo, o jogo foi disputado literalmente dentro d'água e o futebol deu lugar ao Piscina Ball. Faltou só Noé e sua arca. Foi uma série de lances de matar de rir a galera e tome água e haja a furada. Até que aos 15, Flaviano botou um sorriso na cara do técnico Scala, marcando o primeiro do Meca. Bola batida forte lá dentro. 1x0 América. Depois foi a vez da Inserge perder frente a frente com o crime. Que pecado, furou legal. Bate e rebate na área do América, Jorge Pinheiro reza para ela ir para fora e ufa, fora. Troco do Mecão, Naldo chuta direto para a rede, mas pelo lado de fora, que pena. Agora é Naldo que faz bela jogada pela direita. Vai no fundo e cruza. Birubira o cabeceia bonito para o segundo do América. Replay para você, que golaço. América 2, Inserge 0. Fim de chuva, fim de jogo. O América segue líder. A Inserge volta no ano que vem. Fim de chuva, fim de jogo.